Para o Brasil se classificar para a Copa na Ásia em 2002, o Brasil passou por uma longa eliminatória de 18 jogos. Nessas 18 partidas, o Brasil teve quatro treinadores que convocaram 104 jogadores. Não tinha um time, tinha um bando. E o Brasil foi assim para 2002. O Filipão foi dando ordem na casa, dando um jeito na casa, era o quarto treinador daquele ciclo, e o treinador que nem queria seleção. Ele foi convidado para ser o segundo treinador e não quis, preferiu continuar no Cruzeiro. No segundo convite de 2001, ele foi. E ele foi para uma seleção que ele não queria dirigir. O sonho do Filipão, anos antes, era dirigir a seleção do Uruguai, que ele tem uma grande afinidade. Porque ele também entendia que a CBF não ia ter coragem de o convidar, ele não ia ter paciência para aguentar a politicagem na CBF. E no final, deu tudo muito certo. Mas deu tudo muito certo por méritos dele e Filipão, inclusive de peitar o presidente da CBF e a esmagadora maioria da imprensa, eu também, e da torcida que queria o baixinho Romário de volta à seleção. E olha, porque a pressão era grande. O Romário e o Ricardo Teixeira chegaram a almoçar, e o presidente Ricardo Teixeira da CBF falou, não, o Romário para mim está convocado, mas quem sabe é o Filipão. E aí se mexeu com o bigodudo naquela hora, não se mexe. Porque o Filipão também, com muita inteligência, conversou com as principais lideranças do elenco e falou, ó, vocês querem o Romário de volta? A gente tem o Ronaldo. Eu vou fazer o seguinte, vamos botar três zagueiros que o Filipão nunca havia jogado, espeta o Cafu Roberto Carlos pelos lados, vamos apostar nesse genial gaúcho, esse bruxo gaúcho que é o Ronaldinho, rival do recuperado, e o Ronaldo é o Ronaldo, né? E foi o Ronaldo. Eu, sinceramente, não iria assistir a um filme de ficção com a história do Ronaldo em 2002. Você acha? Tudo isso que aconteceu, ainda todo mundo querendo o Romário baixinho no time, ele não vai ganhar todos os jogos, o Brasil não vai ganhar os sete jogos, o Ronaldo não vai ser o artilheiro da Copa, o Ronaldo não vai fazer dois gols na final na Alemanha, o melhor jogador da Copa, o Pucano, vai largar, fazer a cangada e a bola sobrar para o Ronaldo fazer o gol. Não vai acontecer isso, e aconteceu isso. Por isso que o grande cineasta norte-americano Spike Lee diz que é impossível fazer um roteiro melhor do que uma partida de futebol. E vai ser muito difícil fazer um roteiro melhor, uma história tamanha de superação do Brasil, do Ronaldo e do Filipão, como o Brasil na Copa de 2002. O Brasil estreia contra a Turquia na Coreia do Sul, a primeira Copa em dois países, e o Brasil jogou sete partidas, uma em cada lugar. E era a Turquia, a Turquia não tinha tradição em Copas. O Brasil estava bem preparadinho, bem estudadinho, tinha uma jogada que o Brasil sabia que a Turquia fazia sempre. E a Turquia fez, o Brasil não conseguiu marcar um a zero para os homens. O Brasil consegue virar a arbitragem, também ajudou o tal, dois a um, beleza. Aí pega a China, quatro a zero, a China é uma equipe muito fraca. Pega a Costa Rica, o Brasil já classificado, jogou com um time misto e o Brasil fez bonito, fez bem, cinco a dois na Costa Rica. Legal, 100%. Mas o time não estava legal. O Ronaldo começava a apresentar de novo problemas no joelho. O ambiente estava legal, tal. Embora houvesse uma ou outra rusga entre Ronaldo e Rivaldo, mas nada que comprometesse a seleção. Vamos pegar a Bélgica, o Brasil é favorito. A Bélgica faz um a zero, gol do Wilmot de cabeça. O juiz absurdamente marca uma falta que não aconteceu no Rock Junior. Aí o Ronaldo resolve jogar, ele e o Rivaldo, e o Brasil vira dois a zero. Vira não, faz dois a zero. Ou até vira, porque o gol aconteceu, mas foi mal no lado. Mas aí vem a Inglaterra, de novo os ingleses, com uma das melhores gerações desde o título de 66. E felicidade do Lúcio, um a zero para a Inglaterra. O Brasil não está legal, mas o Brasil tem Rivaldo, o Brasil tem Ronaldinho. Joga a taça do Ronaldinho, bola para o Rivaldo, o Brasil empata no primeiro tempo. Mas o Ronaldinho perde a cabeça, o Brasil perde o jogador expulso. Mas antes disso, o Ronaldinho com a cabeça pensa, cara, falta. O goleiro Simon, da Inglaterra, joga adiantado. Passa o capitão Cafu e fala, Ronaldinho, já ganhei uma Copa da UEFA pelo Saragossa chutando de longe. Chuta no gol. Ele chutou. Ele queria chutar exatamente ali, não sei. Mas como é um gênio, ele chutou e a bola entrou, fez o gol, depois foi expulso, um desespero danado, mas o Brasil venceu a Inglaterra por 2x1. Vai para a semifinal contra a Turquia. Ah, a Turquia não é grande coisa? Estava na semifinal da Copa do Mundo. O Brasil sempre tem pauleiro para ganhar a Copa do Mundo. O jogo contra a Turquia está difícil, porque o Ronaldo era dúvida. Será que ele aguenta? Na transmissão da Globo, craques, gênios como o Falcão, o Casagrande pede a saída do Ronaldo. E o que faz o Ronaldo? Faz um gol de bico. 1x0, gol do Ronaldo. Fenômeno. Para o final da Copa, o Ronaldo não dorme. Toda a delegação, os outros 22 jogadores dormindo. O Ronaldo morrendo de medo para não ter o piripaque, a convulsão que ele teve 7 horas antes da final da Copa de 98. Ninguém percebe, mas o Ronaldo não dorme e ele está muito aceso. No jogo, ele faz algo que o Filipão pediu para ele e ele nunca havia feito na carreira. Ronaldo, quando você perder a bola, tenta durante uns 4, 5 segundos, tenta recuperar. Dá um carrinho, faz alguma coisa. Ele perdeu a bola, lembrou disso, deu o carrinho, recuperou a bola, tocou para o Rivaldo, o Rivaldo chutou, o Cano largou, o Ronaldo fez 1x0. O Rivaldo não passou a bola para o Ronaldo no segundo gol, mas ele abriu a perna genialmente para o Ronaldo fazer 2x0 e a gente fazer a festa para mais um título mundial. Claro, porque tinha Ronaldo, claro, porque teve Rivaldo, teve um grande time, teve um grande paizão da família escolar e que era o Filipão, mas teve de novo uma grande história de superação. O Brasil, de novo, fez tudo errado e no final deu tudo certo. É o jeitinho brasileiro? Não sei. Mas que Deus é brasileiro e Copa do Mundo ele é. O Brasil, que tinha essa vantagem sobre todos, inclusive sobre a Argentina e o Uruguai, agora tem outros grandes concorrentes. Mas ainda a malícia, esses R$ 90 milhões, R$ 210 milhões em ação, com o jeito, o jogo e a ginga brasileira, é que fez toda a diferença e pode fazer também no católico. O Brasil, que tinha essa vantagem sobre a Argentina, e a gente faz um grande paizão, 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 Amém.